Ooooooo! Não! É dole! Não, não, não! Eu não quero ter sorte, não! Não era quem vai tomar! Dê a sorte dele! Ele é o melhor gerente de hotel que tem e nós vamos... Opa! Meu Deus! Rapaz! Vocês não sabem, mas desde a primeira vez que ela esteve aqui que ela é minha namorada! Minha namorada! Eu sou namorada! Um dia assim outro também! Ah não, esse aí é o café! Olha como é que se toma café com isso! Vem cá! Põe o café aqui! Ela segura aqui e põe o café na minha boca! Nossa! Não, não, não! Tô fora! Tô fora! Tô fora! Tô fora! Tô fora, mas não quis! Não, mas eu passei pra você! Passei a bola pra você! Não! Muito obrigado! Muito obrigado, Eli! Mais uma vez! Muito obrigado a todos vocês de enviar! por mais uma vez! tenho dado a preferência de estar aqui em nosso hotel! motivo de muita honra e alegria para mim! estarei sempre de braços abertos pra recepcioná-los e acima de tudo, como eu sempre digo, tenho todos vocês no meu coração! acima de qualquer laço comercial! Muito obrigado! Uma boa viagem a todos, que Deus abençoe! e até outubro, se Deus quiser! É isso ai É isso ai Obrigado Beleza Agora nós vamos fazer uma selfie ai